Olá, Pipocas, como vão vocês? O vídeo de hoje é feito especialmente para os fãs da DC e para os fãs da Liga da Justiça. Para quem ainda não conferiu o filme, essa é uma boa explicação do que acontece e tudo sem spoilers. Nesse vídeo, nós separamos alguns dos melhores momentos com o elenco da Liga da Justiça, mostrando o quão incrível é esse elenco. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. E sim, para quem está perdido e ainda não conferiu o filme, o Superman inicialmente está morto neste filme devido a eventos que ocorreram em Batman vs Superman. Essa está longe de ser a primeira adaptação da Morte do Superman, que ocorreu pela primeira vez nos quadrinhos em 1993, e desde então já houveram várias animações adaptando a Morte do Homem de Aço. Além do Homem de Aço, a Liga também conta com Flash e Mulher Maravilha. Quem foi o seu membro favorito de Justiça-Sig para compartilhar as escenas com? Você vê o que eu quero dizer? Sim, eu diria, se eu tivesse que escolher um, que é tão difícil porque eu amo eles muito, mas eu diria que havia essa pessoa, essa mulher realmente incrível, que jogou Wonder Woman, que é o nome de Gal Gadot. Eu não consigo aceitar ela. Sim, bem, olha, nós colocamos com as coisas ruins para as coisas realmente boas. Com Aquaman e Batman. E com o Cyborg. Reunidos, eles compõem todos os heróis da Liga da Justiça e a melhor chance da Terra contra as forças alienígenas. Além dos heróis, o elenco todo é formado por atores experientes. Em entrevista, os atores Ezra Miller e Rai Fischer contam um pouquinho sobre como eles adoraram atuar com tantos grandes nomes. A casta é provavelmente o grupo engraçado de pessoas que você poderia se juntar em uma sala. Eu acho que todos trouxeram algo muito único para a grupo. e só assistindo todas as diferentes personagens se juntarem. Isso me parece como o que a Liga da Justiça seria. É difícil eu imaginar isso de qualquer outra maneira agora. Até mesmo uma progressão incrível, apenas para conhecê-los. Você sabe, apenas para conhecê-los pela primeira vez. Ou como os momentos em que nós estávamos todos juntos, mesmo antes de que nós estávamos em sujeito. Mas apenas para realmente sentir a dinâmica. A dinâmica é muito especial. Eu acho que eu realmente amo meus membros da Liga da Justiça. É um pouquinho diferente, faltando a presença de heróis como o Caçador de Marte, Lanterna Verde e Mulher Gavião. Mas para um primeiro filme, os heróis se saem muito bem. Liga da Justiça foi lançado em 2017. E infelizmente, tanto a crítica quanto os fãs criticaram bastante a versão do filme. Felizmente, em 2020, nós fomos presenteados com a versão do diretor, o Snyder Cut da Liga da Justiça, que dessa vez reuniu o que todos os fãs queriam ter visto no filme. A versão de 2017 e a versão de 2020 da Liga da Justiça apresenta diferenças marcantes, a começar pelo próprio vilão. No primeiro filme, o lobo da Steppe é apresentado como o grande vilão, enquanto no Snyder Cut ele é apresentado como um soldado, sendo Darkseid o verdadeiro vilão por trás da invasão da Terra. Outra grande mudança no Snyder Cut foi o personagem Ciborgue, que além de ser melhor trabalhando, possui um papel bem mais importante no filme. O retorno do Superman também acontece de maneira diferente no filme, assim como o próprio Superman, que agora utiliza o seu uniforme preto. E claro, o final do filme também é bastante diferente, como o Flash salvando a todos, o lobo da Steppe sendo completamente derrotado pela Liga, o Caçador de Marte finalmente aparecendo, o Coringa de Gyroletto podendo atuar livremente, e um futuro pós-apocalíptico tendo início, deixando os fãs da HQ Injustice super animados. O Snyder Cut foi um sucesso, levando os fãs a questionarem o porquê dessa versão não ter sido lançada nos cinemas em 2017. Até o momento, não há nenhuma confirmação de que essa será a versão oficial da DC, e nem que o Snyder poderá voltar a assumir a direção do universo da DC nos cinemas, mas os fãs ainda continuam sonhando e fazendo campanhas para que o Snyder volte e que o universo da DC finalmente decole nos cinemas. Um elenco tão incrível desses, onde o Batman usa o Batmóvel de bate-cuecas, com certeza não pode ser desperdiçado nos cinemas, e nós ainda queremos ver muito mais deles em ação. O mais importante é que aquela boa química entre os atores eles já possuem, como nós podemos bem ver por suas entrevistas. O que é isso? Ele é maravilhoso, carinho, e bonito, e eu não me engano, no entanto. Obrigado. Ele é um estareiro também? É claro. Jason. Beleza? Não, eu estou brincando. Jason. Positive, funny, e sensível, em uma boa forma. Ele é muito grande, mas ele é muito forte no entanto. Um ótimo, inteligente, inspirante, e bonito. Não parece como ser no fora, mas definitivamente, realmente no fora. Afinal. Só no fora. Quem aí está ansioso para ver esse elenco reunido novamente? E ainda não temos confirmação de um segundo filme da League, mais Aquaman, Mulher Maravilha e Flash já estão confirmados, além de um novo filme do Batman com Robert Pattinson. E por falar em Batman, para finalizar o nosso vídeo, nós separamos um último clipe onde Ben Affleck fala um pouquinho sobre como foi interpretar o Batman, principalmente sobre como o filho dele ficou contente por ele interpretar o Batman. Então ele me diz, ele diz, ele diz, meu pai é Batman em uma filme. Eu não consigo ver nenhum filme que eu tenho feito em 10 anos que são adequados para muitos anos, então isso é legal para ter algo que crianças podem assistir. E aí foi uma bíblia party? Foi uma bíblia, sim, ele me queria me fazer como Batman. Ele falou, você vai ser Batman. Oh, meu Deus, eu não sabia disso. Eu comprei a suit de Warner Brothers, eu tinha isso, e então eu tinha de fazer como o dois costumes que me ajudaram para me ajudar. Sim! Batman, ele parece legal, como em shadows e na noite, mas, como em um da blazingo, no lawn. Ele parece um... E o seu rival é o FedEx cara? O FedEx cara, sim. Eu acho que é o colar combinaio de alguma coisa, de um FedEx purple shorts ou algo. Meu filho diz que é o joker. Ele diz, ele diz, ele diz, o joker é aqui. Eu vou ter cuidado, não se preocupe. Por favor, isso é terrível. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.